A gente estava conversando com o prefeito aqui agora e moradores de rua vão ser abrigados no Parque Mutirama. Ele explicou pra gente como é que vai funcionar mais ou menos. Inclusive, o Marcos Guimarães põe na tela aqui, que estava lá na região da 44, ali do lado, agora já está no Parque Mutirama. Marcos, como é que vai funcionar aí? Principalmente, eu sei que muita gente que está nessa situação, precisando, assiste o Balanço Geral, para pra assistir na rua, para pra assistir quando está em algum lugar ali, tem televisão em Goiânia toda aí, passando o Balanço Geral. Como é que vai ser pra esse pessoal, quem estiver precisando, pra chegar aí e ser atendido? Pois é, Branco, informação até mesmo pra quem conhece, né, vive ali, conhece algum morador em situação de rua, pode ficar atento às informações e repassar. Olha só, a gente está aqui no Parque Mutirama e eu vou mostrar pra vocês onde que vai funcionar esse abrigo provisório. Agora, aqui ao meu lado, o Michel, secretário municipal de governo. Ô Michel, a gente já está vendo uma estrutura sendo montada por aqui, né, a gente vai estar andando um pouquinho. Essa estrutura aqui vai ser uma tenda pra testagem, né, dessas pessoas por conta da Covid. A gente ainda está num período de pandemia, né? Com certeza, Marcos, Douglas Branquinho e todos os nossos telespectadores que acompanham a Record aqui conosco. Um prazer estar com vocês. Nós estamos num período de Covid, então haverá uma testagem para todas as pessoas que estão em situação de rua e estão vindo pra cá, pra este local. Estará sendo feita uma testagem, estará sendo feita também a colhida e, além de tudo, também, Marcos, nós estaremos dando meias, cobertores, agasalhos, roupas e afeto, o aquecimento do coração com a presença de nossos assistentes sociais, de todas as nossas equipes, tanto das secretarias que fazem parte da Getú, da Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social. Todas as secretarias da Prefeitura estão aqui presentes conosco, Marcos e os telespectadores aqui seguindo, mostrando um pouco o que será o trabalho, um trabalho de acolhida, de presença permanente aqui e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco de calor neste frio. Claro, né? Afeto é muito importante também nesse período. Essa aqui é a estrutura da tenda. O pessoal vai ficar aqui dentro. Muita gente fica na dúvida, ah, onde que o pessoal vai ficar? Vai ficar aqui nesse espaço, bem quentinho, né? Aqui a gente já vê que já tem alguns locais, né? Para o pessoal ficar bem acolhido, né? Bem quentinho aqui, né? Claro, aqui vai estar muito mais quente, com o aquecer do calor, de todas as pessoas que estão aqui acompanhando, as pessoas que estão em situação de rua e também, lembrando, ninguém é obrigado a vir, né, Douglas? Então, Douglas que está aí nos assistindo, Marcos aqui conosco, mas com certeza a gente dá oportunidade de dignidade para as pessoas que estão em situação de rua, é aquecendo um pouco o coração com cobertores, com a presença humana. Essas são as determinações do prefeito Rogério Cruz, que todos os secretários estão seguindo a risco e com certeza também com o apoio do governo do estado de Goiás. A gente já está vendo aqui, Branquinho, olha só, os cobertores que o pessoal vai utilizar durante a noite, mas não apenas esses cobertores não, viu? Vai ter também café da manhã, vai ter também um jantar, né? Bem quentinho para o pessoal? É, exatamente, tem a janta, a marmita e o café da manhã para também, após a saída deles, para a retomada das atividades que eles tiverem, enquanto isso a gente vai sempre estar acolhendo eles e acompanhando com as assistências sociais da prefeitura. Claro, né, que tem muitos moradores em situação de rua que acabam não querendo vir para cá, né? Só que eles receberão, por exemplo, quem quiser continuar na rua, vão receber aí, por exemplo, um cobertor para poder ficar quentinho ali? Absolutamente todos irão receber tanto comida quanto também os cobertores, mas quem vier aqui terá os atendimentos na Secretaria da Saúde, que será o atendimento odontológico, a vacinação, testagem contra o Covid, entre outras também atividades e ações que estarão sendo feitas pelas próprias secretarias aqui neste local. E, por exemplo, a comunidade também pode ajudar de alguma forma? Tem como uma pessoa que está em casa assistindo o Balanço Geral ajudar? Claro, pode ajudar, através de doações para as associações que já estão ajudando, como a do tio Cleovaldo, entre outras, mas também quem quiser vir aqui ser voluntário e ajudar nessa acolhida. Estamos sempre aguardando. Acredito que essa união da sociedade goianiense com a Prefeitura, poder, setor produtivo, setor público, todos juntos, unidos, para poder aquecer mais os corações de quem mais precisa das pessoas, cuidando a Prefeitura de Goiânia, cuidando de pessoas. Acerto, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês. Portanto, o Branquinho aqui, meu pessoal, vai ser acolhido com cobertores, mas também vai ter aquele acolhimento afetivo, viu? Obrigado, Marcão. Dá um abraço no Mago aí, gente boa demais da conta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Pessoal, tem duas coisas que não esperam. É fome e o frio. Por isso, programas sociais, programas de habitação são tão importantes. A família, ela tendo um cantinho, quentinho, ela tendo a refeição, para ir daí para frente, crescer é resultado.